Será que gosta mesmo de mim? Isso já tá ficando chato Toda vez que eu te beijo Um olho tá aberto e o outro fechado Sabe a senha do meu celular Fulsa as minhas redes sociais Minha vida há muito tempo é só você e eu E as minhas amigas já não ligam mais Essa desconfiança vai te deixar só Lá su quando aperta muito vira nó Vou mudar a senha do meu celular Ligar pras amigas e parar no bar Passar o que tá preso quando se solta Não volta, não volta Vou mudar a senha do meu celular Ligar pras amigas e parar no bar Passar o que tá preso quando se solta Não volta, não volta Vamos dar a senha do meu celular E ligar pra minha amiga Joyce Tainá Pode me ligar minha amiga Ana Catarina E vamos fechar esse bar Sabe a senha do meu celular? Sabe a senha do meu celular? Fulsa as minhas redes sociais Minha vida há muito tempo é só você e eu E as minhas amigas já não ligam mais Essa desconfiança vai te deixar só Laço quando aperta muito vira nó Vou mudar a senha do meu celular Ligar pras amigas e parar no bar Passar o que tá preso quando se solta Não volta, não volta Vou mudar a senha do meu celular Ligar pras amigas e parar no bar Passar o que tá preso quando se solta Não volta, não volta Novo hit do Brasil E Joyce Tainá